A gente vai tocar uma música da Night agora Pra geral sair se pegando aí Menino aí, beijando os meninos Vocês gostam de uma dança na luta? Go! Você acusa, tudo é certo, não é ruim Hoje eu ensino que eu tenho que esquecer E eu me lembro de dizer que eu vou parar E eu só tento a você E eu tudo fiz E eu não falo, não falo, falo, falo Eu sinto que o sol é justo, mas a luz vai cair Na noite fina, de rir, na hora de passar E eu quero ver, sim, você vai dançar Mas eu não entendo, não falo, falo, falo E eu não falo, eu não falo, falo, falo Que lindo! Vamos lá, vamos lá, vai! E eu não falo, falo, falo Se você vai dançar Mas eu amo, eu não entendo Mas eu te encontrei E eu não falo, eu não falo Essa dança que a gente fez mais hoje aí Eu faço você, Beth, vai! E eu não falo, eu não falo Se você vai dançar Eu não falo Harbor Estou parado, por mim, vou tentar você Estou com certeza, eu vou parar, parar, parar Sem me fugir do meu pé, só me fazer Eu te vi, eu te acalto, para, para, para Eu quero ir, me desculpa, eu quero ir Aquela noite, eu vou te encontrar E aí E aí E aí Vamos? E aí Solta boys! Eu quero dançar, até o amanhecer, vamos nos encontrar Eu quero não dizer que você, eu quero não dizer que você Eu quero não dizer que você, eu quero não dizer que você